O ano é 2018, quartel-general do Exército em Brasília, escritório de projetos do Exército, entrevista com o general Barreto e nessa tão comentada e até hoje repercutindo entrevista, o general Barreto dá várias informações a respeito do programa Astros e na sequência, naquele mesmo ano, vamos para o Forte Santa Bárbara, onde registramos em detalhes a entrega de material para o sexto grupo de mísseis e foguetes e vocês estão vendo aí nas imagens, não é por acaso, o registro de todo tipo de viatura, toda a logística, toda a tecnologia, todo o esforço industrial, todo o trabalho em termos de construção de instalações, material necessário para fazer manutenção e guarda dessas tecnologias, tudo isso que os senhores estão vendo aí, passando na tela em relação ao programa Astros, é resultado de muito trabalho e de uma série de desenvolvimentos de tecnologias nos últimos 30 anos de Astros no Exército Brasileiro, até se chegar ao formato atual, onde o Forte Santa Bárbara e Formosa reúne dois grupos lançadores de mísseis e foguetes, com viaturas com esse tipo de tecnologia, inclusive com toda a eletrônica embarcada, produzida pela própria Avebrais, vocês estão vendo aí na tela detalhes dos interiores de viaturas do sistema Astros, todas as fotos do vídeo, Roberto Caiafa. Bom, a gente quer destacar que o processo operativo, para se chegar ao que nós vamos mostrar para vocês na próxima matéria sobre o Astros e também sobre a Avebrais, não é por acaso, ninguém me disse, ninguém me contou, nem foi o tio do avô da vizinha que me falou. É muito trabalho, é nós estarmos presentes, cobrindo os acontecimentos relativos aos programas estratégicos do Exército Brasileiro, aonde eles acontecem, como nessa ocasião, uma das muitas em que estivemos presentes, lá no Forte Santa Bárbara, na cidade de Formosa, a pouco mais de 100 quilômetros de Brasília. E todos gostam de ver as imagens dos lançamentos dos foguetes, mas se enganam, o mais importante não é somente você ver o Astros funcionando como arma, que propicia fotografias tão bacanas de fazer como essas, que vocês estão vendo na tela. Mais importante do que a capacidade destrutiva, a capacidade de combate do sistema Astros, é toda a tecnologia desenvolvida nacionalmente e empregada para a entrega, através da base industrial de defesa e através da Avebrais, aeroespacial e defesa, de um sistema de armas de alta tecnologia, capaz de realmente mudar os rumos de um combate, mudar os rumos de uma situação de conflito. Trata-se de um equipamento de alta tecnologia e todas essas imagens que vocês estão vendo do Forte Santa Bárbara, já com as instalações construídas, operando e tudo mais, voltamos lá nas imagens do General Barreto em 2018, mostrando o projeto de como seria todas essas instalações e vocês aí estão vendo agora todas essas instalações prontas, funcionais e o programa consolidado, chegando agora na sua fase final de desenvolvimento do mais importante armamento já adicionado às capacidades Astros, arma que traz o Astros para o século XXI, arma que recoloca o Astros no mercado internacional deste tipo de sistema de armas. Então, senhoras e senhores, na próxima matéria, dando sequência a esse trabalho de alguns anos, acompanhando o programa estratégico do Exército Astros e acompanhando a Ave Brais Aeroespacial e Defesa, nós teremos a apresentação de todas as capacidades industriais, toda a tecnologia, toda a logística, todas as especificidades envolvidas no desenvolvimento dessa que é a arma considerada a bala de prata do Exército Brasileiro, a mais capaz arma disponível para uma força terrestre no continente sul-americano, com desenvolvimento praticamente 100% nacional. E aqui nas imagens, mais uma vez agradecendo ao Comando de Artilharia do Exército Brasileiro, ao General Paixão, por nos receber lá no Comando de Artilharia, onde pudemos mostrar que todos aqueles projetos que vocês viram no início desse podcast ilustrado, sendo mostrado pelo General Barreto, se transformou nessa unidade de alta tecnologia, nesse grande comando de alta tecnologia, aonde simulação e tecnologia andam de mão dadas para treinar todos os militares envolvidos na operação desse sistema de armas altamente sofisticado e letal, que é o sistema Astros. Como vocês estão vendo aí, inclusive, detalhes das munições e dos foguetes utilizados, detalhe do sistema de simulação virtual para treinamento, detalhes das sofisticadíssimas instalações erguidas lá em Formosa para fazer a guarda não só das viaturas Astros, como de todo o material logístico, incluindo caminhões, pranchas rodoviárias e uma série de outros recursos caríssimos que são necessários para você operar efetivamente o sistema Astros e assim ter uma capacidade de sua sória. Aí detalhes da logística Astros instalada no Comando de Artilharia no Forte Santa Bárbara. Trata-se de algo de que devemos nos orgulhar. está aí o Astros na tela que volta ao máximo das suas potencialidades e aguardem para breve tudo sobre o AVMTC em breve no canal Caiafa Master. Aguardem, vai valer a pena.